Hoje é o primeiro treino do Igor e do Gianzão. Se você também está aqui no projeto conosco e começou a academia agora, entenda, você não vai resolver esse jogo no primeiro dia, pelo contrário. Talvez no primeiro dia você tenha até a sensação de que você fez muito pouco. Aquela sensação de querer fazer um pouco mais. O problema é que no dia seguinte você também vem treinar. Se você judiar muito do seu corpo, se você fizer muito esforço, no dia seguinte você não vai conseguir erguer o braço para colocar o cópula na boca de tão inflamado que você está. E aí você não vai conseguir vir treinar. Então, período de adaptação. Essa semana eles vão passar por um período de adaptação para que eles melhorem, de alguma forma, nem melhorem, para que eles iniciem um processo de condicionamento físico. A gente vai buscar esse condicionamento físico. Esse condicionamento físico vai demorar mais ou menos uns 15 a 20 dias. Daqui uns 15, 20 dias, vai depender da frequência deles. Eu espero que eles venham todos os dias. Aí a gente entra numa fase de periodização do treino dele, onde a gente vai periodizar por semana cada grupo muscular. E aí a gente vai conseguir trazer mais ênfase, aumentar o gasto calórico e começar esse processo. E aí a gente vai jogar o nosso trabalho.